Marília, ao vivo. Em Marília, a Polícia Civil desencadeou uma operação para combater o jogo do bicho. Dois pontos foram fechados na cidade. O Rafael Alonso conversa comigo agora e traz as informações para a gente, ao vivo, direto de Marília. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que nos acompanha. Fabiano, essas duas operações ocorreram através da Polícia Civil com a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG. Eles foram até a zona norte da cidade, Fabiano, e lá descobriram, após longas investigações, dois pontos de jogo do bicho. E acabaram fechando esses dois pontos de jogo do bicho, que aqui em nosso país, né, Fabiano, é totalmente ilegal. Um dos pontos ficava localizado ali no núcleo habitacional Anis Badra. Lá, o local estava sob os cuidados de uma mulher de 58 anos. Foram apreendidos 51 bobinas, R$ 109,00, quatro cadernos e duas máquinas para cartão. Já na rua Tomaz Alcalde, Fabiano, também na zona norte, um homem de 58 anos era o responsável pelo endereço. A polícia prendeu lá 17 bobinas, dois bilhetes de jogo do bicho, quatro cadernos para anotações, uma máquina de cartão, um chip telefônico e R$ 247,00. Os dois responsáveis, Fabiano, foram qualificados como investigados e agora a Polícia Civil, ela segue com a investigação. Pois é, né, como o Rafael falou, são práticas proibidas aqui no país e muita gente insiste, né. Tem a pessoa que promove ali, né, o jogo de azar, o jogo do bicho, enfim, né, caça-níqueis e tudo mais. E tem as pessoas que vão lá porque acreditam que vão ganhar dinheiro, né. Tem gente que vai lá naquelas maquininhas de caça-níqueis, né, o cara pega às vezes lá uma parte da aposentadoria e fala, ah, vou ganhar. E aí joga uma, perde, joga duas, perde, joga a terceira, ganha um pouquinho, ah, vou recuperar. No final das contas, né, o cara sai com o bolso vazio. Aí o dinheiro que era pra comprar pão, comprar alimento, comprar remédio, pagar a conta, né, vira pó aí nas mãos dessas pessoas que promovem esses jogos. Por isso que a Polícia Civil tá sempre de olho nessas práticas aqui no interior de São Paulo, Rafael. Exatamente, Fabiano. São diversos jogos aqui em nosso país que são legais, né. Tem diversos sites onde as pessoas podem aí se aventurar nas jogatinas, o que não é recomendável principalmente pelos médicos, viu, Fabiano. Muitas famílias, inclusive, acabam se dando mal, acabam perdendo muito dinheiro nestas práticas. Mas estes jogos, como você bem afirmou, caça-níquel, jogo do bicho, eles são totalmente ilegais. Lá atrás, nos anos 90, eram até de uma certa forma aceitos, mas depois entrou uma nova legislação em vigência. E a partir dali, então, todos esses jogos foram considerados ilegais. Por isso, a Polícia Civil realiza essas operações e acaba punindo aqueles que não prezam, né, pelo cumprimento da lei. Muito bem, valeu, Rafael. Obrigado pela... Obrigado.